Boa tarde, Olores. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. É isso mesmo. Primeiramente, poderia ser um caso ali, inclusive nós estamos aqui na porta da delegacia que apura crimes de trânsito, a DICT, aqui no setor Pedro Ludovico. Mas pode ser que esse caso seja transferido daqui para a DIH, a Delegacia de Investigação de Homicídios. Por quê? Olha só, esse feriado agora, contando aí do sábado até a terça-feira, foi violento no trânsito. Isso não é novidade porque o trânsito em Goiânia está realmente muito violento. Foram vários registros ali, inclusive de mortes, principalmente na madrugada. Um desses, a gente inclusive que acompanha o trabalho da DICT, foi registrado da madrugada de sábado para domingo. Uma mulher, Daniela Eulaila de Oliveira, de 27 anos, teria sido atropelada na madrugada de sábado para domingo, ali na Avenida Mato Grosso. Aquela baixada ali do setor Perim, que sai da Perimetral e vai até a Leste Oeste. Ela teria sido atropelada naquele local. Por isso, a investigação começa aqui na DICT. Só que novas imagens, inclusive imagens que a família da Daniela, porque a família não se conforma com essa questão do atropelamento. Eles desconfiam que pode se tratar de um caso de homicídio. A família da Daniela saiu atrás de mais imagens e conseguiram mais boas imagens. Inclusive, eles passaram para a gente agora. Já já a gente deve estar ingestando para passar aqui no Balanço Geral. E olha só, pelas imagens, parece que um homem vem puxando ela ali e parece que ela cai no chão. Só depois de algum tempo, um carro passa em cima dela. Então, o pessoal quer saber se essa morte aconteceu pelo atropelamento ou por eventos anteriores ao atropelamento. Tudo começou. A Daniela tem dois filhos, dois filhos pequenos, inclusive um menino de 9 e um de 5 anos. Ela mora em Goianira e tudo começou quando ela foi visitar o irmão, o Cleberson, que está aqui comigo agora. Ela foi visitá-lo na noite de sábado. Ele mora lá no setor Perim. Tem só dois meses que ele está morando na região. Ela foi visitá-lo. Aí eles foram ali à noite tomar uma cervejinha e tal. Ela chegou quase 10 horas da noite. Eles ficaram ali naquela resenha. Quando acabou a cerveja e por volta de uma da manhã, Cleberson? 1h30, 1h30, 1h40 da manhã. Por volta de 1h30, 1h40 da manhã, ela sai e vai ali na Mato Grosso. Ele mora em uma rua que cruza a Mato Grosso ali, descendo no Perim. Ela vai procurar uma distribuidora. E aí, depois, ela já não volta. Ela perde a vida ali por volta de duas horas da manhã, mais ou menos? Duas, duas, duas e um, duas e dois da manhã. Cleberson, boa tarde. O que aconteceu naquele dia? Eu vou contar para você que minha irmã, há muito tempo já, ela já estava querendo vir na minha casa. Ela me mandando mensagem. Eu quero ir em sua casa, quero ir em sua casa. Aí eu falei, não, vou mandar a localização para você e você vem. Mandei a localização, ela veio. Foi, chegou lá. Principalmente, eu estava na porta esperando ela. Ela chegou, ela brincou comigo. Falou, aquele magrelinho ali na porta, o Uber motorista parou, ela desceu, pagou o Uber. Aí nós entrou para dentro, ela já estava com duas latinhas de cerveja na mão. Além dela, estava na sua casa também uma outra irmã sua que mora ali no Maria Dilso, que é um bairro do lado do Perim. Isso, isso. Outro lado da perimetral. Isso, aí ela tentou entrar em contato com essa outra irmã minha e essa outra irmã minha não atendeu o celular. Aí, depois de alguns minutos, essa outra irmã minha atendeu o celular. Aí ela falou, não, estou indo em sua casa aí para nós beber então, nós tomar uma cervejinha. Aí ela de boa, ela veio, aí ela veio, entrou, abriu o portão para a minha outra irmã, nós entramos, nós todo mundo ficou lá dentro. Ela me ofereceu, minha irmã principalmente me ofereceu a cerveja para mim beber e eu não estava bem para me tomar uma cerveja. Eu falei para ela, não, não, pode beber tranquilo que eu não quero não. Ela falou, não, beleza então. Aí quando a cerveja acabou, aí minha outra irmã queria ir embora. Aí ela foi, minha outra irmã falou, não, vou embora. Isso era por volta de? De umas 10, 11 horas. Certo. 10, 11 horas. Aí ela falou que ia ir embora, aí não foi, ficou mais um pouquinho. Aí deu umas meia-noite, meia-noite e pouco, minha irmã já foi embora. Aí minha outra irmã falou, não, vou também me comprar uma cerveja. Aí ela foi, ela foi para a esquina da minha casa. Aí a esquina da minha casa estava com a distribuidora fechada. Aí quando é fé, ela sentou na calçada. Quando é fé, surge os dois rapazes do outro lado da rua, que param um carro preto, principalmente param um carro preto. Quando ela senta na calçada, ela ainda está com outra cerveja ali. Então ela sentou na calçada ali e foi tomar aquela cerveja. Isso. É isso. E aí o que acontece nas imagens que vocês viram? Aí para um carro preto, chama ela, ela não dá muita atenção para o carro preto. Aí chama ela, ela vai tendo esse carro preto, conversa com esse cara, conversa, 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 mas ela não sabe o que ela estava conversando com ele. Aí quando é fé, surge dois rapazes do outro lado da rua. Um passa direto e o outro vem para o rumo dela. Esse que vem para o rumo dela, na filmagem tem ela já tipo indo para o rumo dele, falando, você vai roubar eu. Tipo, ela já discutindo com ele, você vai roubar eu, logo eu. Aí ela falou, um com o trem que eu tenho para roubar, um com o trem que eu tenho, aquilo ali, a sacolinha de cerveja com a cerveja dentro. Aí quando é fé, ela apontou, os dois foram lá na sacolinha de cerveja. Ela foi para pegar a cerveja dela e ele deu um empurrãozinho nela e pegou a cerveja dela. E nesse pegado dessa cerveja, ele deve ver o celular dela. Aí nesse celular, ela puxou o celular dela e saiu andando. Aí foi na hora que ela foi atrás para tentar resgatar o celular dela. E aí dá para ver que ela sai meio que arrastada, arrastando com ele ali. Então ele teria pego o celular dela. Não, aí no caso ali, eu acho que na hora ali, na hora que ela foi nele, eu acho que ela avançou nele, tomou o celular dela de volta e tentou correr e ele correu atrás dela. E aí ela cai? Isso, aí lá na frente da ferragista, o cara abraça ela pelas costas, que dá para ver no vídeo. Ele abraçando ela pelas costas e derrubando ela no rodão, no chão. Derrubando ela no rodão, no chão. Aí quando ela cai, ele tem alguma coisa na mão que não dá para ver. Porque lá no corpo dele, meu tio entrou para reconhecer minha irmã e disse que não foi atropelamento. Porque ela tinha uma marca na cara, que parece que foi uma facada, que deu assim, ó. Que rasgou daqui até embaixo, na cara dela. Que é na hora que ela abaixa e começa a bater nela e tomar os outros treinos dela que ela tem. E tem mais uma coisa intrigante nesse caso. É porque quando geralmente é atropelamento, atropelamento que ocasiona a morte da vítima, geralmente há-se fratura nas pernas. E no caso da Daniela, não tinha fratura. Além desse ferimento que vocês constataram, não tinha fratura nas pernas. E a única fratura que ela tinha era uma na mão e na cabeça. Tudo o resto das fraturas é tudo na cabeça. Principalmente que a cabeça dela, ele deu tanta bicuda, eu acho, tanta bicuda, tanta trem na cabeça dela que quebraram a cabeça dela por dentro. Ô Loares, ô Branquinho, então na verdade é o seguinte, a família acredita que ela foi morta e foi atropelada depois de estar morta? Isso mesmo, a família acredita nisso. Provavelmente durante essa tentativa de roubo, o homem que teria a roubado a matou ali. O atropelamento pode sim ter ocasionado a morte ali a certo momento, porque ela já estava caída, desfalecida. Mas pode ser também que o atropelamento não tenha causado a morte, porque o atropelamento acontece bem depois do momento que ela está caída. Pelas imagens que se conseguiu ali dentro de uma ferragista, ali bem em frente onde ela foi atropelada, dá pra ver de canto ali que o homem a golpeia com alguma coisa por diversas vezes e depois até passa. Depois que ela já está caída, desfalecida, passam outros veículos e só algum outro carro passa por cima dela. Provavelmente esse carro não a viu na pista ou estava tarde ou quem estava conduzindo o veículo poderia estar alcoolizado, alguma coisa assim e acabou passando por cima. Mas a desconfiança é de que as agressões anteriores possam ter causado o homicídio. É isso que vocês desconfiam? O que vocês pensam agora? Esse cara, isso que é justiça. Isso que não é que é, não é que é justiça. Não é que é justiça porque matou uma mãe de família, uma mãe de família que deixou dois filhos e esses dois filhos todo dia, todo dia chora, pede a mãe, cadê a mãe, quero minha mãe e cadê a mãe. O menino, um cara desse aí não tem coração, ele não tem sentimento, ele não tem. Um cara desse aí tem que morfar, tem que ir preso, tem que ir preso, não é que é justiça, não é que é justiça. Obrigado, Cleberson. Muito obrigado. A mãe da Daniela acabou de ser ouvida aqui na DICT. Nós temos mais tarde, no Balanço Geral ainda, uma matéria que o Marcelo Vidal fechou aqui na DICT sobre todo esse caso, uma matéria mais detalhada. E agora é um caso, inclusive, que pode, provavelmente, vai sair aqui da DICT e deve ir para a Delegacia de Investigação de Homicídios, a DIH. O Luar, isso tem muita coisa nessa história que precisa ser descoberta. O Branquinho, rapidinho, eu acho que nosso papel é justamente buscar informação. Aquela Avenida Mato Grosso do Sul, tanto ali, tem uma boca de fumo bem em frente, o Ribeirão Anicuns, tem uma proteção de lata, tem boca de fumo. Um pouco mais acima também, tem umas três ou quatro bocas de fumo ao longo aí da Avenida Leste-Oeste até a Perimetral. É a pergunta, né? É a pergunta que nada melhor que perguntar para a própria família. Ela tinha algum envolvimento com drogas? Cleberson, a gente está aqui para informar, né? Aquela Mato Grosso do Sul ali, a gente sabe que ela é problemática naquela região, você mora lá, você conhece bem. Tem boca de fumo naquele pedaço? Ela tinha algum envolvimento com droga? Não. Só cachaça mesmo, só bebida. Só bebida. Bebida. É, provavelmente, pelo que se vê, Luariz, ela estava ali bebendo, fazendo consumo de bebida. Ela saiu, procurou uma distribuidora. Ali deve ter algumas três distribuidoras na Mato Grosso, que ela é longa. Ela procurou e estavam fechadas, então ela estava tomando a última cerveja ali. Provavelmente, a gente fala os noias ali, provavelmente algum noia deve ter ido roubar ela. O noia deve ter agredido, ela pode ter caído ali e depois o carro, por infortúnio, acabou passando por cima dela. Mas isso é o que a polícia vai tentar descobrir agora nessa investigação que, como eu repito, deve sair aqui da DICT e vai para a Delegacia de Investigação de Homicídios.